O direito do consumidor e o dever de informar. Todos nós sabemos que, pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, a informação é um princípio que permeia essa relação de consumo. Quando a gente fala da informação nas relações de consumo, essa informação precisa ser clara, verdadeira e completa. Muitas vezes o consumidor até tem a informação acerca de um determinado produto que ele quer adquirir, mas essa informação tem que ser completa e essa informação precisa atingir a linguagem desse consumidor. Essa informação precisa ser acessível para que o seu público, o seu consumidor, consiga entender qual é aquela especificação, o que ele realmente precisa dominar, qual é o produto que ele está levando para casa. O dever de informar é um dever tão importante na relação de consumo como qualquer outro.